Olá, seja bem-vindo ao Steak Pool Cardanistas. O nosso ticker é CARDS. Quem somos? Eu sou a Maria Carmo, eu sou embaixadora cardano, sou professora de formação, contribuo com a comunidade com traduções para a língua portuguesa e tenho um canal no YouTube que se chama 369. Como sócio, eu tenho o Bosco, ele é membro da comunidade brasileira desde 2018 e contribui também com traduções. Ele tem um canal no YouTube chamado Cardosco. E nós temos o Ático também, o nosso sócio e também operador da Pool, apaixonado por TI, com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de software. E é pesquisador de tecnologia e blockchain. O que é uma blockchain? A blockchain, você pensa numa corrente, onde todos esses elos estão ligados uns nos outros. A blockchain seria uma blockchain de blocos, onde esses blocos estão todos interligados. E a partir do momento que uma operação acontece e vai para um bloco, através do protocolo de fofoca, esse bloco conta para todos os outros na rede que essa operação aconteceu. E agora essa operação se torna imutável. E o que acontece? Se eu mando uma ADA para o endereço errado, ou alguma coisa der errado, eu não consigo mudar essa operação. Eu perdi essa ADA que eu mandei para o lugar errado. O que é um stake pool? A stake pool é a sua oportunidade de conseguir participar da rede. O que você faz? Você delega as suas ADAs para um stake pool e você recebe recompensas por isso. Isso se chama proof of stake. Nós temos o proof of work do Bitcoin. Mas o proof of work exige que você tenha um investimento alto em maquinário, em processador de alta capacidade para resolver os problemas da rede. E também um custo muito grande de energia. Tanto alimentando esses computadores com energia, quanto refrigerando. Porque esses computadores todos juntos causam calor e você precisa refrigerar. Caso contrário, eles param. Qual é o papel do stake pool? Manter um ou mais nós online, interruptamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, para a produção desses blocos e retransmissão das transações na blockchain. Contribuindo assim para a descentralização da rede. Lembra que eu falei que um bloco conta para o outro? A tua stake pool é um bloco e toda vez que eles cunharem um bloco, você tem ali uma operação e você vai contar para todos os outros blocos na rede que você processou essa informação. Qual é o nosso objetivo? Contribuir para o desenvolvimento do ecossistema da Cardano nos países falantes de língua portuguesa através de ações de educação, colaboração e incentivo, com foco na democratização da blockchain de terceira geração. Quais são os nossos projetos? Em educação, nós gostaríamos de produzir vídeos, artigos, tudo o que seja educativo e espalhar pelas redes sociais. Também cursos gratuitos, que é a introdução ao blockchain, a introdução à criptomoeda e smart contracts. Qual é a colaboração? Mediação das discussões da comunidade, traduções, lives, meetups ou workshops e configuração de artigos, como camisetas e bonés, incentivo, a mentoria e financiamento de projetos da comunidade, promoção de eventos digitais e presenciais com a participação no desenvolvimento de DAPS. Meta inicial, alcançar 2 milhões e meio de hadas delegadas. Para alcançar isso, nós precisaríamos, por exemplo, de 5 mil pessoas com 500 hadas, 2.500 pessoas com 1.000 hadas ou 1.000 pessoas com 2.500 hadas. Lembrando que a blockchain da Cardano é uma das mais democráticas. Você pode delegar qualquer quantidade de hadas. Você pode delegar uma hada se você quiser. Aonde você pode delegar? Você pode delegar na Daedalus, que é a nossa carteira, e na Ieroi. E como que você faz? Você procura pela gente, pela stake pool, cards. Provavelmente a gente vai ter suporte para outros tipos de carteira, mas em primeiro momento vão ser essas duas. Nós estamos aqui no nosso site oficial. Nós temos também Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, TV, CosTV, Instagram e um grupo no WhatsApp. Essa stake pool é uma stake pool democrática. Todas as pessoas de qualquer parte da sociedade, independente com o que elas trabalhem, elas são bem-vindas nessa stake pool. E nós gostaríamos de conversar com você, de ensinar, de te ajudar a fazer parte dessa comunidade maravilhosa que é a comunidade Cardano. E nós gostaríamos de conversar com você,